O Papa, o Bispo de Roma, chamado de Santo Padre, é o líder mundial da Igreja Católica. Esse cargo marcou muitos momentos da história, inclusive na propagação do cristianismo e nas disputas doutrinárias. O papado é uma das instituições mais antigas e duradouras do mundo. E além de fazer parte da história da humanidade, está envolvido em uma teoria que diz que o fim do mundo está próximo. Eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Não é de hoje que a humanidade conhece a história de pessoas que dizem prever o futuro. Atualmente, podemos encontrar previsões do fim do mundo, mas isso acontece há muito tempo. Nostradamus, por exemplo, já fez algumas previsões sobre acontecimentos do futuro. E muita gente diz que esses eventos realmente aconteceram. Com o auxílio de diferentes indicadores, como tarot, mapa astral, borra de café e coisas do tipo, pessoas saem por aí dizendo que previram acontecimentos terríveis. Mas e quando um homem que foi canonizado prevê o futuro? Será que ele tem mais credibilidade? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês a profecia dos papas. E antes de irmos direto ao assunto, eu preciso contar um pouco da história do autor dessa profecia, que se chamava Malaquias. Malaquias de Armagui era um bispo irlandês, personagem histórico que foi amigo do grande Bernardo de Claraval, fundador da poderosa Ordem Militar Esotérica dos Templários. Ele também foi considerado santo e teve vários milagres atribuídos à sua pessoa. Nascido em 1094 em Armagui, Malaquias veio de uma família nobre. Depois de longos estudos e influenciado a reformar a igreja irlandesa em 1119, Malaquias foi ordenado sacerdote pelo Selaque de Armagui. Pouco tempo depois, Selaque fez do jovem sacerdote seu vigário. Nos próximos anos, Malaquias tinha o papel de administrar a diocese de Armagui. Em todas as igrejas foram estabelecidas sanções apostólicas e decretos, baseados nos primeiros pais da igreja, que eram teólogos e escritores cristãos. Ele trabalhou zelosamente e incansavelmente para restaurar a disciplina eclesiástica. Restaurou o casamento, renovou a prática de confissão e confirmação e ainda introduziu cantos romanos na liturgia. Além disso, Malaquias ficou conhecido por seu cuidado com os mais necessitados e como milagreiro e curador. Ele se tornou arcebispo de Armagui. Em um legado papal, que é um representante pessoal do Papa em nações estrangeiras ou em algum local da igreja católica. Durante a vida, Malaquias cuidava tanto dos mais pobres que plantou macieiras em toda a Irlanda para tentar acabar com a fome das pessoas. Malaquias morreu dia 2 de novembro de 1148 ao visitar São Bernardo, que foi um amigo que vivia em Clarivó, na França. Ele foi canonizado no ano de 1190, se tornando então o conhecido São Malaquias. Uma curiosidade sobre ele é que a festa de São Malaquias é celebrada no dia 3 de novembro, para não colidir com o dia de finados. Outra curiosidade, essa que diz respeito à teoria dos papas, é que existe uma lenda que afirma que São Malaquias tinha o dom da profecia. Será que ele realmente poderia prever o que iria acontecer no futuro? Bom, então vamos lá. Quando o Papa Bento XVI renunciou, surgiu a aproximação de um novo conclave. Com isso, ressurgia também a teoria de que o próximo Papa anunciaria o fim do mundo. A teoria dos papas foi escrita por São Malaquias, mas o mundo só tomou conhecimento dessa história cerca de 450 anos depois. Segundo conta a história, São Malaquias escreveu suas profecias em 1139, quando ele passou cerca de um mês em Roma. A teoria contém dísticos latinos que tentam caracterizar a figura de cada pontífice, desde Celestino II até Pedro II, que deverá presenciar o fim do mundo. Mesmo que estas escritas sejam atribuídas a um autor do século XII, o mundo só teve conhecimento da sua existência no ano de 1595, por causa do beneditino belga Arnold de Wion, que colocou o texto em uma de suas obras. No livro, Wion enumera monges beneditinos que ilustraram a sua ordem, e um deles é o grande São Malaquias, ou melhor, o monge de Bangor, tido como profeta. A obra de Wion se chamava Linium Vitae Ornamentum Idecus Ecclesiae, e era dividida em cinco tomos. Nos 74 primeiros dísticos da lista dos papas, há comentários feitos pelo historiador espanhol Afonso Chacon, que faleceu após 1601. Os comentários vão dos primeiros papas que governaram desde Celestino II até Urbano VIII, mostrando os feitos de cada um deles. Aqui, por exemplo, vocês podem ver os dísticos V e VI, Os comentários do historiador indicam quando irá começar a série de papas da lista, permitindo estimar a época em que se dará fim do papado e a segunda vinda do Senhor, assim como muitos esperam. Por isso, contam-se 38 pontífices desde Urbano VII. Isso indica que após João Paulo II, ainda haveria sucessores. O último deles seria Pedro II, que veria a consumação da história. Você ainda está confuso quanto a esse livro? Vou tentar explicar de uma forma mais clara para você. A profecia de São Malaquias é formada por 112 dísticos em latim. Cada um deles descreve em ordem os 112 últimos papas que a Igreja Católica terá. O último papa, ou seja, o centésimo décimo segundo papa a assumir o Vaticano depois de Celestine II, será o papa antes do fim dos tempos. Depois que a profecia de São Malaquias foi divulgada, em 1595, ela foi aceita pela maioria. Sendo admitida como verídica, alguns autores dizem que o fim do mundo não está longe, e que a segunda vinda de Cristo pode estar mais perto do que nós imaginamos. Mas houve quem achasse que essas profecias não passassem de falácias. O padre Menestrier, que escreveu o livro Refutação das profecias falsamente atribuídas a São Malaquias sobre as eleições dos papas, empugnou as profecias de Malaquias. Seu primeiro argumento usado para afirmar que essas profecias eram falsas foi da data em que esses dísticos foram escritos. A profecia foi escrita 450 anos antes de ser publicada. Porém, durante todo esse tempo, ninguém fez alusão à profecia. Nem mesmo historiadores medievais e renascentistas, ao escrever A Vida dos Papas, mencionam tal documento. Outro questionamento é Por que esse texto caiu nas mãos do historiador Chacon após 450 anos? O padre também escreveu que a finalidade dessa profecia seria insinuar a época do fim do mundo. Porém, isso é completamente o contrário do que Cristo pensava. Jesus disse algumas vezes que não revelaria aos homens a data do juízo final. Isso indica que essa profecia, com certeza, não teve inspiração divina. Estudiosos dizem que a profecia de São Malaquias foi forjada quando o falsificador já conhecia boa parte da história dos papas, deixando desconhecida a outra parte do futuro. Mas então, o que tudo isso tem a ver com o atual Papa? Por que recentemente as pessoas voltaram a falar sobre essas profecias de São Malaquias? No final da profecia, estavam escritas as seguintes palavras Pedro Romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, será destruída a cidade das sete colinas e o tremendo juiz julgará o seu povo. Fim. A profecia fala que o sucessor de Bento XVI iria assumir o nome de Pedro II. Porém, não foi isso que aconteceu. O novo Papa se batizou como Francisco e o antigo como Bento XVI. Mas então quer dizer que tudo isso não passa de uma grande mentira? Bom, mais ou menos. Existem pessoas que dizem que o fim realmente está próximo e que todos nós deveríamos nos preparar. Diferente disso, os pesquisadores chegaram à conclusão de que essa profecia foi forjada por interessados políticos que queriam colocar sobre a Cátedra de Pedro o cardeal Simoncelli, de Orvieto, indicado pelo Espírito Santo mediante o dístico. A falsidade dessa profecia se evidenciou quando o Papa cardeal Sfondrati foi eleito, e não o cardeal Simoncelli. Teólogos afirmam que essa profecia escrita por Arnoldo de Wyon não passa de um instrumento de desonestidade política. Outra coisa que devemos enfatizar é que, por respeito ao apóstolo Pedro, nunca nenhum Papa adotou o nome Pedro II. Considera-se improvável que qualquer futuro Papa irá escolher tal nome. Muitos Papas até tinham Pedro como seu nome de batismo, como o Bento XIII, que se chamava Pietro Orsini. Então, meus caros amigos, ao menos, segundo especialistas, nós não precisamos nos preocupar com o próximo fim do mundo. É claro que eu não posso dar a vocês uma certeza absoluta de que essa teoria seja falsa. Mas, de acordo com historiadores, tudo foi planejado para fazer um jogo político. Mas e você? Já conhecia a teoria dos Papas? Acha que ela pode ser real? Ou tudo não passa de uma grande mentira? Por hoje é isso. Te encontro no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau! Tchau! Tchau!